Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarini e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera, de Transmissions Element 120 que eu trago pra vocês a segunda parte, a primeira parte, vocês gostaram, pediram uma série e vamos nessa, cara. Deixa o like se você tá gostando, comente o que você tá achando, cara, me deem dicas do que fazer nesse jogo porque ele tem uma mistura de terror com FPS, aventura, puzzle, um monte de coisa muito louco, cara, e vamos nessa. A gente tá aqui, matamos vários zumbis até agora pra chegar até aqui. A gente caiu, meio de uma estação de trem, caímos numa sala e chegamos aqui agora que parece ser uma saída de um esgoto, de um canteiro de obra, não sei o que seria isso aqui, mas vamos lá, o que eu tenho que fazer? Ah, tem um gerador aqui, ok, liguei ele, ok, liguei, maravilha, desarmou, ah, tá piscando luz, cabo vermelho tá fora, ok, pra cá, vamos seguir o cabo, então, aham, beleza, ah, essa aqui, ó, essa aqui é a tira da luz, né, não tá funcionando? Por que que tá funcionando? É porque tá desconectado, é isso? Não sei. Ah, tá aqui, tá fora o cabo, é isso. Liga, plugou, maravilha. Agora vamos lá, dar um sprint, correndo, e ligar lá o nosso gerador. Ok, eu ligo o gerador, se alguma luz vai acender. Ai, quebrou. Ah, ligou, maravilha. E agora, cara, o que que a gente faz? É pra cá que tem que ir? Eu não sei. Eita, cacete! Calma, calma, calma. Vai falar, meu irmão. Ai, meu Deus, tem um alien correndo! Ai, que que é isso, cara? Ai, meu Deus, que é isso, cara? Sai, 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 sai desgraça, sai desgraça. Ai, meu Deus, que que é isso, cara? Que bichos são esses? Calma, 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 atira nisso aqui. Vamos, Andarilho, vamos, 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 se mantém, se mantém. A gente tem que achar um jeito de sair daqui. Deve ser, ligou a luz? Boliche! Agora. Hum, que maravilha! Vem, vem. Opa, ele atira bomba, é isso? É uma bomba. Meu Deus, que loucura. Ai, aqui, 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 achei. Achei a porta. Calma, calma. Vocês dois, tem que ir pra lá? É aqui? Ai, não, não acabou, não acabou. Calma, 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 calma. Vamos pegar 12. Pega 12. Destrói uma. Destrói outra. Caraca, vou ter que sair daqui agora, meu irmão. Péssimo lugar, péssimo lugar. Pula aí. Uh! Uh! Vai, explode aí dentro, meus irmãos. Toma. Ai, meu Deus, que bicho feio. Spode, spode, spode. Aqui, atira. Nossa senhora. Que agonia. Pega ele, pega ele, pega ele. Agora, agora, agora. Calma. Eles são cegos, eu esqueci disso. Não. O que ele faz? Ele pega uma espécie de luz. Ai, bomba aqui. Caraca. Cacete. Ai, meu Deus, que agonia esses monstros. Preparar em 3, 2, 1 e... Nossa. Strike. Fiquem aí, fiquem aí. Uh! Vambora. Vou usar isso aqui a nosso favor, hein, cara. Ó, presta atenção, hein. Já explodiram, já se explodiram. Você, toma. Ah, não vai. Por que que não vai? Agora vai. Pega ele. Acabou? Acho que acabou, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui embaixo. Não, acabou tudo. Tem só esse danado aqui, esse danadinho. Tchau, meu irmão. Não morreu. Agora morreu. Ok. Bom, tem um lá atrás vindo. Vamos ficar esperto aqui. Deixa eu ligar logo isso aqui. Vamos, 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 vamos. Nossa, cara. O gerador é sempre um... É sempre uma surpresa agradável em todo jogo. Reparem só. Todo jogo que tem um gerador é uma coisa horrível que vem em seguida. Ok. Como é que eu pulo aqui agora? Ah, eu tenho que usar o pulo, motherfucker? É, eu tenho que usar. Ok. Agora nós vamos pra cá. Isso. Esquerda ou direita? Vamos subir pra ver se tem alguma coisa aqui. Trancado. Parece que é aqui que a gente tem que subir. Tá trancado. Ok. Vamos por dentro. Caramba, cara. Esse jogo dá uns sustos bizarros, assim, do nada. Você tá andando e tem um bicho que te pega por detrás. Que delícia. E agora? O que a gente faz aqui? Atira nisso? Eu acho que é isso mesmo. Tá, mas... Ok. Eu atiro nisso. E aí? Ah, é a física. É a física, galera. Ok. Vamos lá. Subir em 3, 2, 1. Uhul. Estamos aqui. E agora? O que a gente faz da vida? Hum... Ok. Essa porta abre? Não, não abre. E agora, provavelmente, isso aqui era uma escola? Tá parecendo a área do recreio? Cara, muito bizarro desenhado aqui. Tem uns grafites legais aqui nesse jogo, cara. É aqui que tem que pular? Não dá. Muito pequeno. Pra pular. Ah, uma caixa de arma. Legal. Ah! Um duende! De novo, você? Ah, ele faz barulhinho? Ele faz barulho? Não gostei de você. Você faz barulho? Tchau! É por aqui? Tem que destruir isso, talvez? É isso mesmo. Uau. O que é isso? Que alarme é esse? Opa, peguei um canhão. Canhão! Ah, não. Isso não tá parecendo que é coisa boa, cara. Quando você pega um canhão e o jogo carrega junto com o gerador, é sinal de treta. Ah, tudo bem. A gente aguenta. O que é isso? O pombo. Ok. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nessa porta. Ah, tem mais kit vida. Tem... Ó, munição do rocket. Ok. Aqui também tem munição do rocket. Energia por trás. Maravilha. Isso aqui não abre. Nenhum desses abre. Vamos ter que pular aqui. É isso? Nada abre aqui. O que eu faço agora? Ah, é esse aqui. É isso? Não. É um desses vidros aqui? É esse aqui. Vidraça. Ok. Vamos lá em 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus. Destruí o meu armário. Não era pra fazer isso com o armário. Ah, já sei. Empurra o carro pra lá. Não, o carro não vai pra lá. Então o carro vai ajudar a gente a pular. Não vai, carrinho. Ajuda a gente a pular. Ah, ah. Não. Pra cá. Isso, assim. Isso. Preparar em 3, 2, 1. Não foi. Droga. Calma aí. 3, 2, 1. Também não foi? Caramba, por que que não tá indo? Agora, vai. Não foi também. Ah, meu... Ah, já sei. Desça a janela. Desça a janela tem que ser. Às vezes é difícil controlar isso aqui. Não é mais quando você fica nervoso. Ansioso. Pronto. Não fica ansioso, Anderilho. É só um jogo. 3, mira pra bunda. Olha o vento e vai. Consegui. Ah, consegui. Maravilha. Ai, que isso, que isso? Desgraça. Toma. Pega a magna. O que que é isso tocando? Esse alarme maldito. O que que eu faço na minha vida? Meu Deus, tem um... Tem um bicho grande ali. O que que eu faço? O que que eu faço? O que eu faço? Pula. Eu tenho que usar o RPG. É isso. Calma, vamos lá. Sobe. Pega ele agora. Pega ele agora. Daqui, vai. Calma, tem uns caras aqui embaixo. Chatões. Calma que ele não tá indo embora. Agora vai. Agora você vai, né, meu irmão? Cadê o bichão grandão? Tá ali. Rocket. Menos um. Recarrega e vai. Três, dois, um. Droga, bateu na parede. Tem que ter mais munição por aqui, cara. Não é possível. Uau, péssima ideia. Péssima ideia, Darilho. Péssima ideia. Vamos, vamos, vamos. Atira o rocket nele. Uou. Ele é controlado. Ok. Deixa eu atirar com isso aqui, vai. Acerta. Afeta um pouquinho, afeta um pouquinho. Tem que achar mais munição. Vamos, pula. Pula. Aqui, vida. Ah, isso é muito bom ter. Isso aqui é munição? Uau. Calma, cara. Calma, irmão. Calma, irmão. Fiquem aí, fiquem aí de boa. Vamos por trás, vamos por trás. Preciso de RPG, caramba. Só tem lá no começo da base RPG. Não é possível. Vou ter que voltar lá pra base? É isso? Provavelmente vou ter que voltar pra base. Aqui embaixo já tá aberto. Abriu aqui embaixo. Maravilha. Pega a munição de RPG. Aqui tem. Peguei uma. Tinha outra aqui também. Que eu sei. Cadê você, bichão? Vem. Caramba, cara. A luz dele cega. De novo. Já sei. Dá uma porrada. Tem que dar uma porrada nele. E... Agora. Ele desvia. Ele desvia bem. Agora, agora. Toma uma. Toma uma. Toma uma. Toma uma. Machucou, hein? Essa machucou. Preciso de mais munição. Aqui tem outra. 3, 2, 1. Vai. Que que é isso, cara? Ele puxa o tempo? Que que ele fez? Ele puxa a gravidade? Que loucura é essa, cara? E acabou a munição. Acabaram essas munições. Não creio. Uau. Calma. Agora. Toma um tiro. Aqui tem munição. Aqui tem munição. Maravilha. Tchau você. Tchau você também. Uau. Que isso? Que isso? Na bunda. Acertei. Calma. Uau. São dois. São dois. Derrubei um. Eita caramba. Qual é o seu nariz? O que eu faço da minha vida agora? Aqui tem que ter munição. Bom. Míssel. 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 Cadê você? Vem. Na bunda. Toma uma. Mais uma. Duas. Ele não morre com dois mísseis na bunda. Não é possível. Tô ficando sem energia. Preciso buscar mais munição. Aqui não tem. Aqui deve ter. Aqui tem. Aqui tem. Vem. Aqui. São dois, cara. Um tá pequenininho agora. Por quê? Ele tá ficando fraco? É isso que tá acontecendo com ele? Provavelmente sim. Deixa eu dar mais tiro com ele com essa arma aqui. Ver se ela afeta. Toma uma. E doze. Tá fumaçando. Tá fumaçando. Mas não tá adiantando nada, cara. Carrega. Recarrega. Atira. Acertou uma. Acertou outra. Nos dois. Vamos lá. Vamos fazer dançar. Vamos fazer dançar. Uau. Segura, segura. Agora. Três, dois, um. Ui, errei. Calma. Aqui. Ah. Ah, bandido. Ele fica em pé. Ele fica abaixo. Deixa eu pegar mais munição aqui dentro. Tem que ter. Pronto. Tem. Preparar pro tiro. Três, dois, um. E... Agora. Derrubei um. Derrubei um. Ok. Safado. O que é isso aqui? Uma granada? Tem soldado aqui. Tem outro vindo. Tem outro vindo. Não é possível. Não acaba isso, cara. Isso não acaba. São dois agora. Tem que derrubar isso aqui, ó. Três, dois, um. Atira. É isso? É isso? Não. Quase que derrubei em cima dele. Vou subir nesse prédio. Tem que ter alguma coisa aqui. Droga ali embaixo. E atira. Atira, atira, atira. Droga. Caixa de arma, caixa de arma. É isso que eu preciso. Vem. Menos um tiro. Mais um. Dois tiros. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Eu sei que ele não aguenta mais. Não derrubou, não derrubou. Deixa eu te tacar isso aqui. Granada. Chupa essa granada, meu irmão. Não derrubou nada. Peguei mais uma munição. Agora você morre, meu irmão. Tchau. Vamos ver se eu acho mais uma munição aqui. Aqui deve ter. Tem mais uma. Vem. Você já era, cara. Tchau. Não, não foi. Aqui em cima. Será que tem alguma coisa? Ah, tem. Tchau, meu camarada. Uou. Consegui. Nossa. Esse cara de novo. Oh, meu Deus do céu. Dr. Freeman. É isso, galera. O mod é esse. A série, dois episódios. Se você não viu o primeiro episódio, confira o começo. É um mod gratuito. Tá na Steam do Half-Life 2. Vamos torcer pra que eles lancem o Half-Life 3. Será que isso aqui é uma entrada? É um petisco? Não é. Pena que não é, cara. A gente sabe que o Half-Life 3 nunca vai ser lançado. Ou vai? O que você acha, cara? Pessoal, o link aqui pra fazer o download do jogo tá aqui embaixo na descrição. Deixa o teu like se você estiver gostando. Deixa o teu comentário do que você tá achando. Dê sugestões de outros jogos que a gente pode trazer aqui pro canal. E é muito obrigado pelo carinho. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E um forte abraço. Valeu!